Se o trem estiver na pista, sai da frente Ou vai ser atropelado pela gente Blindadão com São Jorge na corrente A rua sabe bem minha patente Nós vem pra deixar o clima diferente Pra fazer um apartamento na sua mente RJSP, peita pra ver Se nós não leva só a bolsa da frente Atua com a porta, babaca no soco Salve, sou meu, foi de verdade Ele vem sempre pegando todo o bagulho Mandando a link pra nós Os moleque de SP dominando Saúl no canal, centro da batalha É, moleque, se dá, tá liso Guri, Barreto, Prado, JP Magrão Grafite é chato Começar a aprender Colo no nosso Discord Lá tá rolando rima 24 horas Se quiser trocar uma ideia Conversar sobre batalha Também tem a score de bate-papo É nóis, bora pro vídeo que tá maneirão Primeiro da roda Mas por enquanto Nunca que esse bagulho Vai acontecer aí pelas costas Porque pra cada tiro Que eles têm de ataque Eu tenho uma rima de resposta Posso ramelar Mas se eu ramelar Me desculpa Sou ser humano Problema pra enfrentar Bandido portando o glock Mano, acho que aqui Já não deu pra entender Falou que não é seu, eu n'atar E não comprou cartão Mas se é clona o Flow do RD Pra você Mano, eu, mano, gostei de poder Olha como que eu dropei no beat Sem limite Aprende, doprei Olha o beat batendo Oh você agora, oh eu desenvolvendo, não esquece O Apolo tá aposentado, semana que vem eu tô no FMS E você no INSS, é assim que as coisas acontecem Acho que hoje eu vou fazer a extinção do Guarulhante dessa espécie Go, 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 go Eu sou MC Johnny, você só tem medo porque tu colocou silicone Eu não coloquei silicone, na verdade o Zafania fala Ele quer falar do meu peito, não quer tomar leitado na cara Coloca o velho, pinta esse irmão, senão a gente está me arrimando E o MC vai tudo na mente, só nesse corpo aqui eu tô te amassando Se tu reparar, eu sou cabuloso, porém que você vai usar o pão, não se tu nem tem pescoço Como eu uso o seu no meu pescoço? É simples, eu faço igualzinho, eu fiz com o Johnny Pio no bolso É muito fácil te amassar, e agora eu fui dando a BDA, você achou que o John também vai ficar Abre espaço, abre espaço, abre espaço, que de novo eu vou descer Abre espaço, abre espaço aí, caralho Abre espaço, vacilão, abre espaço Agora tu já pode descer, bigão Isso aí não tem nada a ver, Johnny Você é munido só de rimar clichê Você faz isso de novo e de novo Parece político, quando ele perde, ele se apoia no fogo Tá animado Esse é o Fri, lembra no fogo Sabe por que rap é viagem? Só esse ano a Red Bull pagou minha passagem, cara É diálogo mesmo, é um debate Se você não aguenta, não aguenta Fazer o que é um combate, parceiro Agora cê vê um salve dos pimenta Os moleque que é bom Chega tranquilo e agora cê tá tirando Red Bull pagou sua passagem Apanhou lá e ele falou, volta andando Tem que preseita mais nada Mas tá ciente, meu parceiro Nós nunca que se ausente Eu cheguei, sumo do ele Baguncei na sua quebrada Tô esperando pô lá na sul O Tabuão é da hora na Vivi Lafu Do jeito que pode, bagulho é hip hop Não adianta você vir querendo pá Mandando dobra e pro É, eu não mando dobra e pro Hoje em dia o moleque mano é lindo Cê pode bagunçar minha cidade Que amanhã é quarta, quinta ou sexta eu organizo Faço o que eu quero, é um pesadelo Quando me desafia, mandando um ramelo Mas não se esqueça, você ganha hoje A noite é do magrão, a cidade é do magrego Eu não troco de pele Mas tá ligado que esse é desenrolo Vem pra GR, você ganha uma batalha Se eu colar na sua, eu faço um feat com o crioulo Aí você já mandou mal Porque o crioulo é zona sul Só que ele é grajaú, eu sou capão Lá quem cola é mano brau Te dei trabalho com seu otário Pega esse trampo meu parceiro Se pra você resolve ele, lá pra sexta-feira Por enquanto eu mostro que pra mim você é pra espalha Eu colo aqui em GR e faço currar pra Moreira Só isso que o bagulho eu não paro Eu sou jogador pra caralho, pra mim isso é só um carpete Cê não é tudo isso e eu já piso na sua cara Meu parceiro aqui tem rima riveria Cê tá falando que alimenta a mente dos mano e das mina É por isso que eles sofrem de anemia Não, eles não sofrem de anemia Hoje em dia tão sofrendo de diabetes Porque minha rima é doce como açúcar Faz-te igual bazuca Por isso que ela te compromete Cê tá entendendo? Eu mando bem Que nas antigas era carpete Hoje eu tô calmo, eu sou carpe diem Então carpe diem, faz um oponopono Que enquanto eu tiver chegando aqui Cê tá achando que eu zica dá quebrada Mano, eu vim tomar seu trono Cê não arruma nada, não tem problema pra mim Porque eu vi que contra mim cê não compete Cê vai fazendo o que você quiser Cê pode fazer tudo o que cê pensa Mano, cê só não faz rap Posso fazer um carpe diem, um bonopono Pode pá, vou matar Posso fazer até um feng shui Porque eu já tava aqui antes desse nome É que tem pai Então vai pra lá Aí cê, 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 cê Eu faço a rima mais espérica Não dá pra que a sua galera fique certa É expressão, mas não é expressão numérica Máximo respeito, muito obrigado a todos Não teve votação no terceiro Mas aí, todo mundo tá ciente O Jota ganhou o bagulho, certo? É nóis Aí, te amo Muito obrigado É nóis, irmão Mó chave rimar com o magrão Espero trombar um dia você na suporte Desafiar lá também, certo? Pra ganhar de você lá também, que nem hoje Brincadeira, rapaziada Eu moro lá Pra quem não sabe, eu tô encerrando O meu ciclo nas batalhas Tá ligado? Já não vou tá batalhando frequentemente Ainda vai rolar a minha última vez aqui na Estudantes Minha última vez na Matriz, que é onde eu comecei Ô, Sadi, parceiro Viu o bagulho do post lá Que o posto não está lá Mas, pô, você vê que tá parando E, pô, não dá uma parada não Agora que tá no pique, menor Minha última vez na Matriz, que é onde eu comecei Tá ligado que o bagulho é outro, Marquenta É um cara irrelevante É de noite, você com essa lupa não tá nem a lua Você tá tapando Coloquei o óculos Tá ligado que agora aqui é sem descender Porque tem uma na frente e bate no olho Meu olho é sensível e eu fico com dor de cabeça Tá ligado que conflita E foi na essa rua Entrou aqui e eu achei o rumo da vida Para, mano, não me neva a vál Você é emocionado Então você tem as vidas sensíveis Faz assim então, rima com olho fechado Vamo que vamo, barulho é pra um só e com vontade máxima Porque afinal, vamo decidir quem que é o campeão Quem que vai tomar aquele salve Vários tapinhas na nuca Daquela forma Brincadeira maluca é essa Ah, parça Olha aí, você não lembra não? Não, já ganhou Desculpa aí, desculpa aí Qual foi isso? Ah, parça Agora mano, eu te falo que esquece A morte tá entre os becos e as rielas A borda perdida deles, mano Usa GPS E sempre conta nosso jeito Por isso agora isso até me dá desgosto Eu tinha uns amigos que não tinham nenhum talento Além de encontrar a bola perdida com o rosto Olha só que você tá aqui E eu te falo que eu faço um cuirão Eles não se creem na minha parceria E eu não faço pistão e eu tô fazendo a oração Eles falam que se a morte sobe pra você Você sorri de volta E eu falo Ah irmão Eu tô me dando esse ditado Eu tô me dando esse ditado Eu tô me dando esse ditado A morte sorri pra mim Eu falo Hoje não E o que eu faço a história de fazer E o que eu nunca vou me manter A morte é uma coisa suprema E eu até me causei danos Antigamente eu me sentia apaixonado por ela Tavam até me chamando de Thanos Demorou Aê E aí Barreto Tudo que reúse é ouro? Não Porque eu sou da sujeira capoeira Pensoro É desse jeito Eu represento Maria E duas coisas nem luz Ori o tom da minha pele Mas eu até não falo o que você acha da polícia Acho que se espela É só a milícia É só a malícia De organização Polícia e germina Seu pata debaixo do chão Polícia e germina Polícia e germina Polícia e germina Polícia e germina O que eu faço a sua vida Afeta meu mano Que ele causou uma ferida Mas você não entende Que isso não é ditadura Se ele causou ferida O reto me trouxe cura E quando ele me segurará Me curarei E quando me segurará E eu te falo Que o dia estruturará E se eu morrer Eu volto Jesus ressuscitará E agora eu falo, cê não acha a tristeza alto bem ao clico? Lembra falaram de desodorante e a punch vem no efeito aerosol Esse moleque aqui no café se mexer um tec É que aqui na batalha, esse ano tem vó, é Guarulhos 77 Eu virado aqui no 66, matando esses MC Que quando vai fazer um verso, mano, com certeza só solta uma ideia feia Você falou muita merda, mas você tá ligado que agora o Apollo faz o verso e vai à tona Falou de desodorante, quem dera seus amigos fosse Ricksona, todo mundo te abandona Então é isso, rapaziada, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você não gostou Agora mesmo, esse irmão não tá liso, Deus que me perdoe Barreiro do guri, magrão já tá pia Pô, tô só a jogar no ar do Prado aí O resto acho que eu pareço geral Ar do Brenos Sério, é louco, a rapaziada é muito lisa Deus que me perdoe Sério, é louco, aquelas pontes do guri ali brincando com a palavra Nossa senhora Rapaporra, muito bom, muito bom Muita rima boa Muita rima boa É louco Muita rima boa Rapaziada, veja a conferência, veja o que vocês acharam Tão misturado aquela fé Comendo o bagulho top pra nós gravar aquele react E aí nós metró Tchau 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 Tchau